Oi pessoal, tudo bem com vocês? Linkz aqui novamente Estamos aqui para mostrar a nova ferramenta do Brawlhalla Image Render Tall Yes, I know how to speak English Guys, basicamente tudo aqui é uma ferramenta para a galera que produz conteúdo Para a galera que desenha Para você conseguir pegar uma imagem com qualidade Tá ligado? Não tem as SIGs por enquanto Mas tem legend Tem as armas Aí você pode vir aqui e escolher qual arma Aí você escolhe qual skin da arma E qual cor Depois eu mostro ali a parte do avançado Também temos o bot Bot, sidekick Podium Basicamente Aí você muda ali De time E temos o legend Aqui vou ter exatamente todas as skins Sem exceção nenhuma Skin normal Skin épica Skin de baú Skin Metadev Eu vou até mostrar Eu não tenho a metadev ember Porém Eu não tenho a metadev ember Porém ela está aqui Aha Te achei Tá ligado? E é isso, tá ligado? Você vem aqui, se você clicar Ele já vai criar uma imagem aqui ó, bonitinho Tá ligado? Você vai no diretório Você vai no diretório e pega a imagem Automaticamente em PNG, tá? Mas a gente pode fazer uma coisa a mais Deixa eu botar aqui numa cor legal Essa daqui é a gold forest Você vem em avançado Você pode definir a pose Pose inicial Taunt Você escolhe o seu taunt Se você quer Tirar o print, sei lá, tá ligado? Não é o print, né? Ele automaticamente te dá uma imagem em PNG E a pose de seleção Ou seja, esse daqui que é mais legal Você pode pegar frame por frame Tá ligado? E vê aqui ó, bem da hora Por exemplo, eu quero esse frame Da brinha aqui Casas as abertas, tá ligado? Aqui ó, um pouquinho antes Clico aqui ou clico em confirmar Pronto Vou no diretório Não achei o diretório Clico no meu iniciar Coloco Brawlhalla Renders Né? E pronto Você vai achar a pasta onde tá, tá ligado? E ó, eu vou mostrar aqui ó Primeiro eu vou mostrar isso Aqui estão, sei lá Os que eu... Os renders que eu usei Basicamente, né? Eu esqueci de uma coisa antes Né? Calma, calma, calma Antes de você ver isso Você tem o tamanho da imagem O tamanho da imagem é importante também Aí pra você que quer uma resolução mais alta Você põe mais alto Isso daqui É só dar uma pesquisadinha no Google Como que funciona A altura e a largura, tá? Aí você já vai entender Mas basicamente Ó, tá ficando escuro Hehe Aqui tem as que eu... Tirei print No caso, né? Elas não tão atualizadas ali Não sei porque que tá paradão E basicamente Aqui são as outras, né? As que eu... Tirei print Com uma qualidade boa, tá ligado? Aqui foi uma qualidade mais baixa E aqui foi uma qualidade mais alta Que eu usei no meu último vídeo O último... É... O próximo, eu não sei Que você consegue aí Mostrar, tipo Pegar o bagulho Numa qualidade daora, mano Isso é muito legal E o Brawlhalla não tinha isso Isso é uma parada Que vai fazer Porque os criadores de conteúdo Independente de como Eles façam o seu conteúdo Seja uma parada louca, velho Tipo Que a gente consiga as imagens Que a gente quer do jogo Numa qualidade boa Isso é muito legal Mas é isso, tá? Basicamente é isso Obrigado por vocês terem acompanhado aí Teremos mais vídeos E o próximo vídeo Sobre o BPB Vai ser sobre a Sidra, tá bom? Quem quiser assistir o tema É só entrar lá no nosso Discord É... Também temos a nossa vaquinha Caso você queira me ajudar Tem um vídeo falando sobre a vaquinha e tal Um vídeo meio tense E também tem Aqui embaixo Seja membro Caso você queira ajuda No Brawlhalla Aí no privado Pra gente conversar Falar sobre o jogo Jogar junto Essas paradas E também em um nível Em um nível Eu ajudo você a chegar no dia próximo do dia 2 E também faço junto Faço um vídeo junto contigo Caso você queira e tal É você que decide, né? Você que vai estar me ajudando Eu espero que você ajude Não só porque você quer Algo do Brawlhalla de mim, tá ligado? Mas porque você quer me ajudar De alguma forma Eu vou agradecer muito Vou dar um abraço a todo mundo, né? Mas é isso, gente Se hidratem E até o próximo vídeo E aí Vídeos de segunda a sexta Seis e meia Da noite E aí 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 E aí